Hora do telespectador! Vou dar uma respirada, né? O Betão mandou respirar, levou respirar, é. Você que está na fanpage da TV Leste no Facebook, seja bem-vindo! Compartilhe esse link aí, deixa a turma assistir a gente aí, não me abandone não. Você que está acompanhando os bastidores da TV Leste no Instagram, tem um novo Instagram, arroba TVLeste OF, tá assim de fotos lá, de coisa de bastidores, tem os repórteres falando como é que é o dia-a-dia deles, é legal demais. E tem o meu pessoal também, coloca aí, Bebiano, Nicomets Felice, obrigado por você que está nos acompanhando. Abraçando o nosso amigo, hein, Jairão? O Marconi, Jairão. O Marconi falou que você está... É, amigo. Ah, tem picanha, Marconi? Está perguntando aqui. Ele falou que nós somos sumidos, Jairão. É, encontrei. Vamos aparecer lá. O Jairão falou que nós vamos aparecer aí, Marconi, esse mês. Ele falou pela fé. Mas vai dar certo, não vai, Jairão, vai. Encontrei... Encontrei até com a sogra do Marconi. É, me encontrei com ela. Vamos ao WhatsApp 99111443. Boa tarde, Nico. Aqui é o Alesson. Canaã e Patinga. Canaã, onde tenho muitos amigos. O bairro Canaã, conhece lá, Marconi? Um bairro grandão, né? Grande. Estou ligado no seu programa, você se anota... Meu, Nico, está difícil até de trabalhar hoje em dia, porque dez e pouco da manhã, eles tinham acabado de roubar o celular da minha esposa. Vou usar pra você ver. Dez e pouco. Só o rachando. É... Fazer o quê? Tem que fazer a ocorrência. E fazer que pegar aquele número de e-mail lá e bloquear o telefone, né? Próxima! Boa tarde, meu amigo Nico. Sou o Pedro de Amoretes. Fala, Pedrão. Você estava sumido, hein? Ligado no melhor telejornal do mundo. Merece até uma narração. Narração? O BG é sem comparação. Ganha todos os pontos na hora do almoção. É aquele negócio que fala assim... O BG é sem comparação. Ganha todos os pontos na hora do almoção. E o grande responsável é o Nico. Abração. Pedrão Felipão. Aê, tamo junto, Pedrão. O Gabigol gosta, hein, Gabigol? Boa tarde, Nico. Tudo bem contigo? Tô bem, firme e forte. Graças a Deus. Meu nome é Judson. Moro no bairro Granduquesa, GV. Nico, pede ao Gabigol pra colocar o fundo musical de parabéns. Ué! Aê, Gabigol. Hoje eu tô mandando você mixar aí, ó. Pois a minha esposa fez aniversário ontem. O nome dela é Maria de Lourdes. Aproveito a oportunidade pra dizer a ela que a amo muito. E que ela é uma preciosa. Nas mãos do Senhor Jesus. Obrigado e forte abraço a toda a equipe. O Judson que pôs moral na casa aí, ó. Pediu a trilha ao vivasso ao Gabigol. Valeu, Judson. Um beijo no coração da sua esposa. Tamo junto. Maria de Lourdes, felicidade pra você. Boa tarde, Nico. Deus abençoe você com o melhor jornal da hora do almoço. Amém. Amém. Nico, manda um abraço pro meu esposo Marcos Gomes Silva. Que trabalha no Jardim Canaã. O meu operador de máquinas. O meu operador de máquinas. Rainha Alves dos Santos do Vale do Sol 2. Um beijo, Rainha. Deus abençoe o Marcos Gomes Silva. Seu operador de máquinas. Próxima. Boa tarde, equipe do BG. Sou o Gerson do bairro IP. Rimou, hein? Em Governador Vadares. Aproveito pra parabenizar pelos 39 anos da TV Leste. Jornalismo sério com a leveza na pegada do BG. Nico Amédio, você é show. Valeu, Gerson. Tamo junto, misturado e abençoado. Não me abandone. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Cláudia Mara do bairro Santa Rita. Quero que mande um abraço pra minha mãe, Dona Lia, do Jardim do Trevo. Dois bairros queridos aí, ó. Santa Rita e Jardim do Trevo. Alô, Dona Lia! Faz um café aí, Dona Lia! E quero dizer a ela que é a minha rainha. Ela tá dizendo, rainha. Te amo, mãe. Te amo também, Dona Lia. Beijo pra senhora aí. E parabeniza a TV Leste por mais um ano conosco. E que Deus continue abençoando todos vocês. Amém! Próxima! Olá, Nico. Boa tarde. Boa tarde aqui é Jaine. Tem um acento Jaine de Teoflotone. Mande um abraço pra minha avó, a Dona Du. Ela fez 77 anos. E um abraço pro meu avô, Juassi. Eles são meus amores. Um abraço, Nico. O programa é nota mil. E ela ganhou um bolão top, olha lá. É, ué. Lá do Teoflotone. Será que chamou o Fantoni mais do Vitor pra comer desse bolo? Não? Chamou? Como é que eles não estão aqui na foto? Tá lá atrás? Ah, tá aqui, né? Mais ou menos. Muito bem. Próxima! Oi, Nico. Tudo bem? Tô ótimo. Bem, graças a Deus. Firme e forte. Aqui é o Márcio de Mantena. Todos os dias estão ligadinho no BG. Melhor jornal da hora do almoço. Com esse apresentador abençoado. E toda a sua equipe. Eu sou abençoado mesmo. Graças a Deus. Manda um alô pra minha esposa, Miriam Valente. Amo muito ela. Obrigado, Nico. Um abraço. Deus abençoe você. Márcio, um beijo pra esposa. Miriam Valente. Um beijo pra Mantena. Manda um balanço pra Mantena. Eu tenho amigos lá. Balança Mantena. Rogerinho. Marcelo Santos. Alô, Marcelo. Dez do rádio. Marcelo Santos. Filho do seu Tote. Ô, seu Tote. Manda fritar um salame aí. Salame frito. Gosta, não? Gosta? Ela faz lá a mãe do Marcelo Santos. Próxima. Olá, boa tarde, Nico. Meu nome é Marlene. Moro no centro de GV. Esse é o meu programa favorito na hora do almoço. Na hora do almoço. Favorito. Balanço Geral. Gostaria que você mandasse um abraço pra minha mãe Emília. Eu vou mandar pro meu pai Levino e família em Novo Oriente. Horizonte, município de Ataleia, Minas Gerais. Abraço. Marlene Machado. Tá aqui em GV. Beijo pra você. Um beijo no seu pai. Alô, seu Levino. Alô, quem mais tá lá? Dona Emília. Mamãe. Dona Emília. Será que dia que ela vai pra lá, hein, Lamonier? Pra pedir pra fazer um frango, um quiabo pra nós lá. Lá tem frango, um quiabo, nesse lugar aqui? Município de Ataleia. Todo lugar tem, né? Hoje? Não. Hoje eu tenho compromisso, Lamonier. Próxima. Boa tarde, Nico, meu amigo. Aqui é a Cida. Oi, Cida. Manda um abraço pra você e sua equipe. Aí, equipe, todo mundo tá mandando abraço. Vocês não estão falando nada. Vocês estão gostando dos abraços, não? Perguntei uma coisa e respondeu a outra. Tá mandando abraço pra equipe aqui. Vocês não falam nada. A equipe tá agradecendo? A gente colocou um negócio pra ver a equipe sair no ar também, falando? Agradece em nome da equipe, Lamonier. Obrigado! Nossa, Deus do céu. Que isso. Mandou um abraço pro pai de Lutz. É, Maria Aparecida. Não é fácil, não, viu? Não é fácil, não. Daqui a pouco tem mais mensagem do Telespectador no 9911 1443. Tô esperando sua mensagem.